Vamos falar a verdade? Finalmente o ano vai começar. Aquela velha história, precisa passar o carnaval, o carnaval já passou. Então, minha amiga, você que está em casa, eu vou te fazer um convite para que 2019 seja o ano de transformação da sua vida, porque você vai comprar no atacado, vai revender, vai ganhar dinheiro, vai comprar nos melhores shoppings do Brás. Os melhores shoppings do Brás, anote, Shopping Baltier, Shopping Tis, Shopping Porto, Shopping ao Brás, que eles são mais de 3 mil pontos de vendas. Por que que eu insisto? Imagina a variedade, é moda masculina, feminina, eletrônicos, bijuteria, acessórios. Aqui você tem estrutura de shopping. Então, olha só, você tem segurança, tem praça de alimentação, tem toalete, mais de 250 vagas para ônibus, mais de 400 vagas para carros, tem espaço de descanso para o motorista, desce do ônibus, acesso direto ao shopping. Isso tudo facilita. E é claro que você também pode comprar no varejo. O horário é perfeito, de segunda a sexta, a partir das 2 da manhã, para você que vem de outra cidade, até as 4 da tarde. E é os sábados, às 2 da manhã, até as 2 da tarde. Mas é claro que você gosta de passear, né? Eu também. Então, vem comigo num passeio especial no Shopping ao Brás. Shopping ao Brás é o seguinte, você desce do ônibus, acesso direto ao shopping, você vem de carro, desce pela escada rolante, acesso ao shopping. São muitas opções. E olha a elegância aqui em moda feminina, como um exemplo, uma blusa como essa, por apenas 35 reais. Eu vou te mostrar mais. E olha a elegância desse modelo, chemise, tem diversas opções, por apenas 40 reais. E na elegância dessa camisa, com detalhe da manga flera e até mesmo aqui nas pérolas, com preço ótimo, por apenas 35 reais. E olha que graça, as camisetas femininas, diversas estampas, por apenas 12 reais cada. E nesse visual, eu mostro o queridinho da estação, que é o plissê, o plissado e a saia longa, por apenas 55 reais. E o vestido estampado, arrasando, né? Apenas 25 reais. Camisa masculina, diversas opções de estampa, por apenas 45 reais. Plus size até os 50, apenas 45 reais. Olha, então já anote o endereço, rua Rodrigues dos Santos, 91, o horário de segunda a sexta, das 2 da manhã até as 4 da tarde e aos sábados, das 2 da manhã até as 2 da tarde. Vamos tomar iniciativa, hein? Vai ganhar dinheiro, arrebentar de vender, comprando no atacado, ou se preferir, também tem varejo. Shopping ao braço. Uma Cruelão!